E aí o meu tá tão bonito Que tiro foi esse? Gostas como deve ser, gosta filho Olha aí, tô ali melhor Olha aí, tô ali melhor Tu não tá mais a dormir? Acho que Estamos a descansar os todos Estava a ver, estão-se a arrematando comia agora Estava a arrematando comia Estava a arrematando comia Estiveste a roncar, eu não Isto é que é o Uber que me deve ser 24 horas, 48 horas Na luta Isto é que é Estamos contigo Doa, meu filho Pobro, papa Pobro, papa Pobro, papa